O estilo de Nessy Silva é vitral. Nessy Silva é artista plástica e poetiza e pinta suas artes, o seu trabalho em espelho, em vidro. Nessy, explica para a gente essa inspiração, esse estilo de pintar espelho. É uma arte simples, entre raça, que é uma forma de refletir a pintura e refletir também a pureza da alma quando você se olha no espelho. E a partir do momento que eu aprendi essa arte em Itamuna, resolvi fazer para presentear as pessoas. Não tenho como objetivo engaranhar fundos, ganhar dinheiro com a minha pintura e a minha arte, mas levar sempre algo de belo para que as pessoas contemplem, através da poesia e agora através da minha arte. É a poesia no quadro pintado no espelho. Sonho morrer e tu és hombre. Por que essa inspiração em espanhol, essa coisa latina? Esse quadro foi um quadro que eu ganhei do meu irmão no Dia Internacional da Mulher, quando eu fiz 15 anos. E aí eu guardei, como eu aprendi essa arte, eu coloquei para refletir, continuar a obra de arte que ele me deu, que são dizeres muito lindos em relação à mulher. A exposição está acontecendo em Ionápolis, na rua Margarete Messias, 111, que é a rua que fica no fundo da Secretaria de Educação de Ionápolis, e que é uma exposição coletiva. Diversos artistas plásticos estão expondo aqui nesse local. Diversos artistas plásticos estão expondo aqui nesse local. Diversos artistas plásticos estão expondo aqui nesse local. Diversos artistas plásticos estão expondo aqui nesse local.